E aí pessoal, queria dar um recado pra vocês sobre o que está sendo feito no processo de criação do Proton Boost Tipo assim, cadê a atualização? Por que não saiu a atualização? O que está acontecendo com o jogo? Primeiro de tudo, esse daqui não é o Proton Boost, tá? É importante frisar isso, esse vídeo é um projeto de estudos, é um rascunho Igual quando você está na escola fazendo uma redação, aquilo ainda não é um livro, né? É só um texto pra você aprender a escrever Esse daqui é basicamente um rascunho pra eu aprender a fazer um jogo Pois é, é tipo uma origem do zero, sabe? Só que esse daqui é um teste na Unreal, que é um real, uma outra engenha, né? O pessoal chama de um real É, a Unreal é uma outra engenha de jogos, basicamente uma concorrente da Unity Eu estou estudando ela por esses dias, né? Muita decepção com a Unity somada no aspecto de mundo aberto Por conta daquele negócio da movimentação da origem, né? O float em origem, a origem flutuante, os números float A sombra fica piscando, a câmera fica tremendo quando você anda muito sem parar Tem uma série de decepções na Unity E eu estou experimentando a Unreal, vamos ver como é que é o mundo do outro lado da ponte Conforme for, quem sabe a gente pula pra lá Ou não, né? Vai depender do andamento da coisa Sobre a atualização, porque que não saiu a atualização do Proton? Depois eu falo mais sobre a ideia de quem sabe experimentar essa engine, tá? Gente, em primeiro lugar, o jogo está em desenvolvimento e o jogo é um protótipo É um jogo, um conceito jogável, onde você pode ir aproveitando o jogo enquanto ele está sendo feito O jogo não está pronto Não existe uma versão finalizada do Proton que possa se falar Esse jogo, tipo, é comercial, esse jogo está vendível, esse jogo está concluído Não, o jogo está sendo feito Isso nunca foi escondido de ninguém desde o começo O pessoal se acostumou com o ciclo de atualizações do ano passado Em que duas semanas, três semanas, a gente lançava uma nova versão E acostumou mal, porque não é assim hoje Antes o jogo não tinha nada Uma árvore que eu colocasse no cenário já justificava a criação de uma nova atualização, né? Hoje é diferente Hoje os recursos sendo feitos são muito mais complexos São coisas que levam várias semanas pra cada uma O sistema de save games, por exemplo O sistema do mapa contínuo no ano passado, eu fiquei um tempo sem atualização no ano passado Enquanto eu estava produzindo o sistema de divisão de mundo na Unity Porque ela não oferece isso nativamente Você tenta fazer mundo grande na Unity É um inferno, ela não suporta, assim, automaticamente mundo aberto A Unity não é projetada pra isso Infelizmente, ela é muito boa em outros aspectos Mas em mundo aberto eu deixei bastante a desejar Então assim, é muito complicado Não teve jeito, eu tive que fazer a minha própria ferramenta A mesma coisa é com o tráfego Eu tenho que estudar a ferramenta de SP Line Pra poder suavizar as curvas do tráfego E um monte de outras áreas A engine do jogo, ela é bastante crua Ela oferece as ferramentas necessárias pra gente lidar com o 3D, com o ambiente Mas ela não dá tudo Tem um monte de coisa que tem que ser simplesmente feita ou programada do zero E isso gasta vários dias, várias semanas Cada jogo tem suas particularidades Então a atualização vai sair quando estiver pronta Quando estiver boa o suficiente Não apenas pra cumprir tabela, sabe Tipo, ah, tem que lançar a atualização Não tem que lançar a atualização Tem que lançar a atualização quando estiver pronta Quando estiver boa Trabalho no jogo praticamente todos os dias Separei umas horinhas pra estudar Unreal Porque a Unity tá decepcionando demais Não quer dizer que eu vou mudar pra Unreal ainda A mudança é um processo bastante complicado Mas eu considero ela, quem sabe, pra um projeto futuro Unreal também tem suas particularidades Também tem seus problemas Ela não é perfeita, não é nenhum software perfeito Mas sabe, junto um monte de coisa da Unity assim Tipo, ultimamente tá complicado Que nem a versão 2018.2 Ela tem sérios bugs na física Tipo, zoou totalmente o sistema de animação dos botões dos passageiros Tornando impossível lançar o jogo daquele jeito O único jeito ali é voltar pra versão anterior da Unity Isso tem alguns contratempos Eu já voltei, mas Tipo, tem coisa que eu fiz na nova e acabei perdendo Não tem previsão de correção Aparentemente vai ficar pra versão do final do ano 2018.3 É muito chato Esse é um problema pontual Mas afeta também, né Motiva um pouquinho mais aí pra Unreal Como os caras lançam uma versão da engine bugada daquele jeito Demoram pra corrigir o erro, né Um erro grave assim na física Tem várias pessoas lá no fórum Que também comentaram Aquele vídeo que eu fiz em Blaze, sabe Eu fiz aquele vídeo lá Pra expor o problema e ver se achava mais gente com o mesmo problema E tentar achar uma solução temporária Eu tentei algumas soluções Funcionou pros botões Mas não funcionou pros passageiros Acaba sendo um negócio mais complexo Porque eles precisam andar dentro do ônibus Enquanto o ônibus está andando É dois movimentos ali que se somam Como a engine está bugada na questão da física Quando você tem um rígido de body dentro do outro Um corpo rígido dentro do outro Aí não dá certo A pessoa está andando O ônibus está andando A pessoa vai ficando lá pra trás, flutuando Então é uma desgraça Mas o problema maior com a Unity É a questão estrutural Eu estou exausto de tentar fazer um mapa grande Contínuo nela Porque não flui Eu já ralei no ano passado Pra fazer o sistema de carregamento Porque ela não oferece isso automaticamente Ela dá a função Mas não dá a implementação A gente tem que fazer Gerenciar qual cena vai carregar Em qual ordem Tudo isso E é muito chato Foi feito no ano passado Está funcionando no mapa recanduva Mas eu sinto que não é o ideal Na hora que vai carregar o cenário Dá uma travada meio monstra às vezes Um dos maiores pontos que a gente percebe isso É quando você sai da garagem Sai da garagem e pega a esquerda Indo ali pra rodovia No sentido Vila Sabrina Tem um pontinho da rua ali Que faz carregar o cenário da rodovia Porque está em outra cena Ali dá uma travada muito grave Na maioria dos celulares Dá uma travada considerável Isso é indesejável Tudo bem que uma travadinha ou outra Para carregamento é normal Mas Eu sinto que dá uma travada maior Do que deveria ser Na hora que ativa um monte de colisores Na Unity A experiência não é A desejada Sabe Tem a questão também A principal delas O carregamento Não dá pra contornar Mas a principal é a questão Do floating origin Ou A movimentação da origem A Unity Infelizmente Ela não está nem aí Para o mapa de mundo aberto Apesar dela ser muito boa Em todos os outros aspectos Para mundo aberto Ela não é legal Ela não tem uma ferramenta Que permita que você Gerencie Uma cena grande Independente de ser cenas Divididas em pedaços Para carregar só uma parte Que é o que todo jogo De mundo aberto faz Pelo menos os bons Ou então Uma cena única Se for leve No caso do Proton O cenário é dividido em blocos De 3 km 3 km² E esses blocos São carregados E descarregados Conforme o jogador anda O problema não está aí O problema está Na movimentação da origem Na origem flutuante Digamos A origem imovível Quando a gente move o mundo Para voltar para perto Do 0,0,0 Como não é nativo na Unity Não é integrada física Não é integrado ao sistema dela De renderização De som De outros processos A gente tem um Chamado de lag spike Que é um pico de processamento Vai um atraso maior Na construção do frame Basicamente Uma travadinha Dá para traduzir como uma travadinha É naquela hora que recalcula o GPS Que o mapa fica bugado E depois ele volta Sabe? Nessa hora A gente aplica a movimentação da origem Fazer isso com o ônibus andando Dá muita treta Dá ruim na suspensão Ele sai fora do lugar Ele dá um pulo É uma desgraça Infelizmente a Unity Não está nem aí Para a mão da aberta Como eu falei Não faz parte Dos planos dela Parece Eu esperava que fizesse Mas a gente vai descobrindo As decepções No dia a dia Alguns jogos espaciais Jogos com pouco cenário Até conseguem contornar Essa limitação Porque esse ato De movimentar Não pesa tanto Agora num jogo de cidade Um jogo denso Um ambiente bastante grande Tipo um simulador de ônibus Com o nível que a gente quer Isso fica muito difícil É muito modelo É muito colisor Colisor na hora de mover Ele espesa A Unreal por outro lado Oferece isso nativamente Simplesmente funciona Simples Ela tem um gerenciador De terrenos infinito A gente divide Escolhe o tamanho De cada terreno E vai criando o mapa Conforme aquele tamanho Especificado A própria engine Cuida de carregar E descarregar As cenas Isso é muito foda Muito bom E ela faz a movimentação Da origem integrada Com o sistema de física Integrada com o sistema De som Ou seja Não dá uma travada Ou se der a travada Caso a cena Seja muito grande Porque realmente Ela também vai ter Muito trabalho pra fazer Ela é mais otimizada Do que a Unity Nesse aspecto Já que ela é integrada Com todo o resto Então simplesmente Move a origem Aplica um offset Em todas as posições E rotações E tudo mais Que estiver usando Coordenadas globais E já era Tudo continua funcionando Esse é um probleminha Que me faz Assim Eu não vou dizer Desconsiderar totalmente A Unity Mas me faz Repensar o uso dela Pro projeto futuro Sabe Eu sei que não vai ser fácil Trocar Depois eu faço um vídeo Só sobre isso Talvez Uma eventual troca Seria bastante complexa Porque tipo Ter que aprender tudo de novo Então assim Como você deve imaginar Não é fácil Apesar dos pesares A Unity é muito boa Em outros aspectos diversos Estou muito habituado A ela Já manjo mais ou menos Do jeito que ela lida Com as coisas Então assim Eu me sinto em casa Na Unity São uns 4 anos Mais ou menos Estudando e mexendo nela 2 anos mais ou menos Editando o jogo Todos os dias Aliás foi em agosto De 2016 Que eu foquei No projeto Para editar todo dia Então assim Eu estou muito habituado A Unity Trocar de engine Significa voltar uns 2 3 anos no tempo Tendo que reaprender tudo Talvez menos Porque a experiência Acumulada é grande Mas Apesar de ser diferente Alguns processos São parecidos Isso aqui não é viável Tipo Não dá para eu falar agora Eu vou trocar de engine Do jogo Tá bom Vamos ficar 2 anos Sem atualização Não Eu não quero fazer isso O jogo já está publicado Vocês já curtem Então não vai acontecer isso Assim Da noite para o dia Se for rolar uma transição Vai ser gradual Ou então Quem sabe Para um projeto futuro E tem outro problema E tem outro problema Que é o desempenho Até onde eu vi Eu posso estar errado Mas A Unreal Ela é um pouco mais pesada Em vários aspectos Do que a Unity Então assim Não necessariamente É ruim Ou é melhor Mas é um pouquinho mais pesada Dá para sentir isso No editor O uso de memória RAM Dela na edição Na compilação E também no jogo Tipo aqui Eu estou a 24 fps Eu estou jogando tudo No máximo Lá no Ultra Na Unity Com boa visibilidade Com os efeitos E tudo mais Eu consigo 60 90 fps Nessa mesma placa Na parte que está de noite Com chuva E com muitas luzes Aí começa a cair Bastante o desempenho Isso que aqui Eu não tenho luzes Só está a Directional Light Que é o sol A luz do ambiente E algumas luzinhas Aqui dentro do ônibus Que apagando Acendendo Não faz diferença nenhuma No fps Continua 25 26 30 Então assim Se mudar de engine Provavelmente O desempenho vai cair Eu ainda não coloquei As configurações De opções aqui Para poder testar Tipo reduzir um pouco A qualidade A resolução A distância Essas árvores pesam também Eu coloquei bastante árvore Para ter uma ideia Simulando outros objetos Pesados e tal Elas tem o LOD Pode ver que elas vão trocando Conforme a gente anda Mas Dá medo de mudar de engine E o jogo ficar mais pesado Sabe Para complicar A gente tem uns exemplos Tipo o Firm Boost Vou pegar o elevado Aqui de novo A gente tem o Firm Boost E ele é um jogo Muito pesado Então Tem um gráfico legal Mas Pô É complicado Pode não ser tão legal Assim mudar de engine Se for considerar isso Ainda mais considerando O hardware Que brasileiro Mediano Geralmente tem Então a gente Dá uma placa de vídeo Bem mais simples Ou bem tem placa de vídeo Embora para jogar Tem que ter Não dá para suportar Oficialmente As GPUs integradas Porque elas dão Muita dor de cabeça Mas enfim Eu quero ser transparente Com vocês Eu estou estudando Unreal Pegando um pouquinho Do tempo Não muito Mas um pouquinho Do tempo E vendo bastante vídeo Já comprei um curso De Unreal Já tem mais de um ano Não é de hoje Que eu estudo ela Eu só vinha vendo vídeos Vídeo, vídeo Só acumulando conhecimento teórico E aí chegou na hora Que pô é tanta decepção Com a Unity E vamos lá Vamos experimentar Para ver como é essa daqui Outra coisa que eu gostei Nela é a criação De SP Lines Incluindo meshes Por exemplo Essa via que eu estou agora Eu fiz no Blender Usando uma peça reta Fiz uns 100 metros Mais ou menos reto E eu curvo ela Dentro do editor Do Unreal A Unity não tem isso Nativamente E os assets Que fazem isso Da Asset Store Eu já comprei alguns Desculpa Mas para mim Foram uma porcaria Eles não funcionaram Bem Ou tem um método De trabalho Muito zoado Dá muita volta Para conseguir o resultado Não é nada prático Talvez se você conheceu Algum asset De SP Lines Na Unity Que deforme o mesh E funcione com modelos Do Blender Sem muita dor de cabeça Indica aí Porque eu já Tentei várias Tentei mais de 5 assets Diferentes E todos eles Foram uma frustração Atrás da outra Aí chega na Unreal Um recurso nativo Da Engine E faz a curva Bonitinha assim Cara É chocante É outra realidade Não que ela seja Boa em todos os aspectos Ela também tem Pontos negativos Tudo tem seus Pros e os contras Mas enfim Eu estou estudando A possibilidade De quem sabe Mudar o jogo Para a Unreal Ou começar um novo jogo Nela Depois que o Proton Estiver pronto O jogo não vai ser cancelado Não vai acabar Simplesmente Podem ficar tranquilos Sobre as atualizações Que é o tema Que eu ia falar No começo do vídeo Não se desesperem Galera O jogo é um protótipo Está em construção Não vai ter atualização Na hora que você quer Sabe Não é assim que funciona Tem que ter atualização Quando está pronta Quando está boa Na última versão A 1.8.1 A 1.8.2 Até agora Foi feito bastante coisa No código Só que não tem nada O suficiente Para gerar uma nova atualização Está em edição O som Ainda não está feito O negócio de aceleração E troca dos outros sons Eu estou unificando O som do manual E do automático No script só Para facilitar os mods Não adianta Eu editar o jogo E gastar 3, 4 dias Para postar ele Compilar e postar E tal Só por causa Daquela alteração do som Tipo Não vai Vai atrasar Outras áreas Fazer isso Porque logo depois Eu vou ter que lançar Outra atualização Em seguida Então apenas esperem O jogo é um protótipo É um beta Se você não se agrada Do beta Mano Joga outro Sabe É a melhor coisa Não fica desesperado Porque demora A atualização Vai jogando outros jogos Que já estão finalizados Enquanto o próton Não fica pronto É a melhor coisa É a mesma coisa Que eu falei Para o pessoal Quando eles pediam A seta Quando pediam O volante Na tela Ah esse jogo é chato Não tem controle de seta Ah jogo lixo Não tem volante na tela Cara o jogo está sendo feito Não dá para fazer tudo Da noite para o dia Joga outros Que um dia vai ter O volante na tela Um dia vai ter as setas Um dia vai ter outro ônibus Além do PBC Porque o jogo só tinha o PBC Hoje vai ter um monte Aliás os ônibus animados Também o pessoal Enche o saco com isso Ah por que o VIP 4 Não está animado Eu vi no canal do Samuel Por que o outro ônibus Não está animado Anima o Moldego Troca o som desse Troca o som daquele outro Gente o jogo está em construção É um protótipo Vocês estão jogando Num rascunho Não vai ser feito tudo Ao mesmo tempo Não tem equipe suficiente Mão de obra suficiente Para fazer isso Ao mesmo tempo Não dá Então espera Então espera A condição para a gente Ter muitos ônibus Foi justamente Ter mais ônibus simples Isso nunca foi escondido De vocês Os ônibus no jogo No ano passado Nenhum deles Tinha as animações extras Não tinha chuva Não tinha limpador A porta era brusca Ela nem girava Ela simplesmente aparecia Na posição de aperta É um processo gradual Tem muito ônibus no jogo Não dá para animar todos Não vai ser todos animados Ao mesmo tempo Então Tipo Se você espera Ter uma atualização Para outra Todos os ônibus do Wii Pro Estão animados Esquece Isso não vai acontecer Assim Nunca foi divulgado isso A gente vai fazer Uma animação gradual Já foi feito no PBC E no Torino 2014 O VIP 4 está parcial Não dá para lançar ainda Falta ajustar o som E a física Mas enfim Vai vir também E aí depois vem outro E outro Até ter todos eles completados Se você comparar o Proton Com outros jogos de celular O Proton tem um conjunto De coisas Um pouquinho mais avançado Um pouquinho mais complexo Não que seja melhor ou pior Eu não fico me gabando disso Mas Instala meia dúzia de jogo De ônibus urbano Da Play Store E depois instala o Proton Aí você vai entender O que eu estou falando Em termos de animação Eu sei que o cenário do jogo É meio bosta Meio zoado Porque Ele tem que ficar leve A gente tem que abrir mão De algumas coisas O cenário ainda não é Do jeito que vai ser Não é do jeito que a gente quer Para poder tornar ele rodável Em vários celulares Mas isso vai melhorar Também gradualmente Já tem melhorado um pouco Se você ver como era Antes e como é hoje Além dos mapas alternativos Tipo Polo Industrial Ou Lungi Enfim Então apenas espere Não tem muito o que fazer Não adianta ficar pressando Atualização Querendo atualização Toda semana Inclusive na tela de carregamento Da versão 69 Eu postei um aviso Bem no carregamento Tipo não tem desculpa Falar que não leu Que não sabia Tá na tela de carregamento Se você joga o Proton Você deve ter visto A próxima atualização Vai demorar alguns meses Tipo Foi transparente Vai demorar alguns meses Não é Duas, três semanas Ah, mas ainda tá travado Na 1.69 Por que eu não recebi Atualização? Aí a gente também Sempre divulga Tanto aqui no canal Como em outros canais Os fãs do jogo Que compartilham Informações do projeto Bem como Na página do jogo No Facebook Que acaba sendo O canal principal De divulgação Das informações oficiais Lá no facebook.com Barra ProtonBus Oficial Lá na página do Facebook A gente sempre Que posta uma versão De testador Faz uma publicação Avisando Onde você Consegue a versão De testador Só você entrar No blog do jogo Atualmente Tá lá no ProtonBus.blog É .blog mesmo Não é .com .com.br Não, fiz esse daí Pra ficar mais fácil De divulgar Tava livre lá Entra lá no ProtonBus.blog E aí tem o link APKs de teste Acesse esse link Que lá vai tá A versão 1.81 Ou 1.82 A 1.82 É a versão Lite É a versão PC E a 1.81 É a versão Android Completo Na normal Só mudou o número Não tem diferença Praticamente entre elas Os recursos Funcionalidades São os mesmos Só mudou o número Na hora de subir Pra Play Store A versão Lite E aí ficou 1.82 Tipo, não adianta Perder tempo Ou gerar uma nova atualização Só por causa do número Visto que os recursos São os mesmos Pra atualizar Pra atualizar o completo De novo Enfim Lá você baixa A versão de testador Eu não substituí A versão 1.69 Porque essa versão 1.81 Ou 1.82 Ela ainda não é estável Ela tem uns pequenos Probleminhas No save game Por exemplo Quando vai carregar O cenário Tem hora que o ônibus Cai no vazio E não volta Você tem que reposicionar ele Aí você vai reposicionar Só no ponto inicial Ou final Sem ser onde você estava Esse bug Provavelmente é relacionado A Floating Origin Também Ele move o chão E na hora de Colocar o ônibus O chão já foi movido Tem que ver uma sincronia A ordem de execução Dos scripts Pra acertar isso daí Eu estou tentando ver Funciona na maioria das vezes Mas ainda Ainda não está a 100% O som também Está faltando o som De aceleração do Torino Talvez incluir o VIP 4 O animado Enfim Não está pronto Pra ser atualizado Oficialmente Substituindo ao 1.69 Se você joga o Proton Você tem que aprender O que é um beta O que é um software Em desenvolvimento Ou o que é Digamos o acesso Antecipado ao jogo Você está tendo acesso A um produto Que está em construção Não está pronto Então não queira exigir Coisas de jogos prontos Não é assim Nunca foi escondido De ninguém Que o jogo é um beta Em todas as telas do jogo Na primeira inicialização Do jogo Aparece uma mensagem Eu sei que ele não vai Agradar todo mundo Ele não é perfeito Ele tem um monte de problemas E ele vai continuar Tendo problemas Enquanto ele está em construção Porque é normal De todo software Se você baixar a versão Insider Preview Do Windows Ela vai ter um monte de erro Às vezes vem uma atualização Que não funciona O menu iniciar Vem outra que trava A barra de tarefas Algum programa que você usa Para de funcionar Driver, etc Você tem que voltar Para a versão anterior É normal Todo software passa por isso Linux também tem betas O Mac e iOS também tem betas Quem usa beta Tem que estar ligado nisso Você está acessando um produto Que está sendo feito Que não está completo E que assumidamente é um beta Então não adianta querer exigir Coisas que às vezes Nem os jogos completos Tem de um beta O pessoal fica desesperado Achando que o jogo Vai ser abandonado Que o jogo vai acabar Isso não vai acontecer Assim tão fácil Só se acontecer Um motivo de força muito maior Algum problema Tipo de saúde Ou algum problema Emergencial no país Sei lá Tipo uma convocação Para a guerra Alguma coisa do gênero Uma bomba atômica No Brasil Algo assim Caso contrário O Proton é um projeto Para todos os anos futuros O jogo não vai acabar Simplesmente da noite para o dia Se acontecer alguma coisa De muito ruim A gente começa de novo Nem que tenha começado Zero de novo Como eu estou fazendo Esse teste na Unreal Se esse teste ficar legal Talvez eu vou transferir As coisas do jogo para cá Mas enfim Quem é colaborador Por exemplo Continuaria com excesso Se for o mesmo jogo Se for uma substituição Não uma nova versão Mas uma substituição Não precisa se preocupar O jogo continua O jogo não vai acabar Porque está sem atualização Se está sem atualização É porque a atualização não está pronta Não adianta lançar uma atualização De qualquer jeito Só para vocês verem ali O que mudou Aí você vai ver O que mudou Não mudou nada Porque as mudanças estão no código Tem mudanças no Garbage Collector Na otimização das luzes Que está gerando recursos Para o Garbage Collector Dá umas travadinhas a mais Eu tenho que eliminar isso Então provavelmente Eu não vou mais alterar A propriedade emissiva do material Eu vou trocar duas peças Agora a gente faz Com as animações dos botões Trocar duas peças É tipo Deixar uma luz apalhada E uma luz animada Sobrepostas E aí dependendo da luz Que estiver acesa A gente esconde Uma ou a outra Em vez de alterar a textura E mudar a propriedade emissiva dela Que aparentemente gera Um certo garbage na Unity E aí depois Quando passa o Garbage Collector Ele tem mais dados Para limpar E dar uma travadinha maior Tipo a cada dois segundos Ele passa Não sei se vocês já repararam Se você jogar Observando os FPS Tipo na versão PC Aqui eu ia apertar Y Mas isso aqui não é o Proton Não dá para ver Se você jogar na versão PC Mostrando os FPS A cada dois segundos Mais ou menos Ele dá uma leve queda E volta Tipo ele está 90 FPS Aí ele cai para uns 30, 25 É um frame só isso E depois volta Isso acontece Por causa do Garbage Collector E uma das coisas Que está causando isso São as luzes A iluminação do ônibus Tipo as luzes que acendem Aqui né Essas luzes aí Porque a gente está trocando A propriedade emissiva Do material Em cada frame Ou Algumas luzes não são Em cada frame Mas quando elas ativam Tipo a seta Isso não é tão bom assim Apesar de ser bastante prático Então Provavelmente eu vou ter que Reprogramar as luzes De todos os ônibus Isso é um processo complexo Está sendo feito Mas não tem como atualizar Com isso Tipo Para lançar esse recurso Eu vou ter que editar Todos os ônibus O recurso tem que estar pronto Já tem um monte de ônibus no jogo Então é isso A última versão estável do jogo É a 169 A última versão de teste É a 181 Barra 182 Dependendo se você usa O completo ou o Lite Jogue nelas Não tem outra versão nova Por agora E não dá para dar Uma previsão de quando vai ter Ela está sendo feita Mas enfim Não tem previsão Tipo não tem nada Visualmente assim Substancial Que vale a pena Fazer a atualização E é legal também Que vocês meio que Se acostumem Com o ciclo de atualizações Um pouquinho mais espaçados A base do jogo Está sendo feita Não dá para lançar A atualização Com ônibus e rotas Toda hora Porque a estrutura Que está sendo feita Tem um monte de coisas Ainda para acertar Na estrutura Nos controles Nas animações Em otimizações Sempre que possível São feitas mais Otimizações no jogo Então apenas Dê tempo ao tempo Se o beta Não te agrada Se você Fica impaciente Pô esse jogo Demora para atualizar Se você pensa assim Desinstalo o Proton Vai jogando outro jogo Volte ao Proton Daqui a uns 6 meses Um ano O jogo vai estar Bem diferente Vai estar melhor Aí você Quem sabe Consiga curtir É a mesma coisa Que eu falei para o pessoal No começo do ano passado 2017 Quando a gente postou O primeiro beta Para o Windows Para o Windows não Desculpa Para o Android O jogo não tinha nada Só tinha o PBC Não tinha animação nenhuma Só tinha animação No volante Nas luzes Mas não tinha animação De porta girando O pessoal chamava Porta nível ninja Se aperta o botão A porta já aparece aberta Não tinha nem animação Das pessoas As pessoas sumiam E apareciam Dentro do ônibus As pessoas não respeitavam As outras Enquanto estavam andando Enfim É um processo gradual Se você voltar no tempo E assistir vídeos Das versões antigas Do Proton Quem sabe achar Um APK antigo Aí você vai ver O quanto o jogo Já evoluiu Quem sabe Você aprenda um pouco A Não necessariamente Valorizar Ninguém é obrigado A nada Mas Quem sabe Você aprenda um pouquinho O processo de construção Não fica desesperado Porque está demorando A atualização Muita coisa importante Está sendo feita Sobre a possível troca Da engine Eu não posso confirmar Isso Porque Tem vários fatores Não vou falar Nesse finalzinho de vídeo Aparentemente vai ficar mais pesado Se for para o Unreal Ela tem gráficos escaláveis Dá para configurar o gráfico Para ficar mais leve Mas talvez Caia a qualidade Tipo Um pouquinho vai cair Então é meio complicado Eu tenho que fazer Testes extensivos Nisso Eu não posso Tomar uma decisão Falar Opa É um Unreal Legal Tem um mundo grande Tem a SP Line Que dá para a gente fazer Ruas e elevados E viadutos Mais fácil Bacana Vamos mudar Vamos mudar Aí tem que aprender Como fazer interface Lá se vão Dois Três meses Aí eu tenho que aprender Como fazer A movimentação Das pessoas Em waypoints Caminhos Dentro do ônibus Lá se vão Mais dois Três meses Ou um pouquinho mais Por causa dos colisores Passageiros Eu não posso copiar Nada do Proton atual Na parte de código Posso copiar A lógica A estrutura Mais ou menos Eu sei o que fazer A pessoa tem que entrar Aqui Passar Esperar na catraca Continuar andando Só que não dá Para copiar o código É outra engenharia Outra forma de trabalho A Unity usa C Sharp Unreal utiliza C++ Ou então Os Blueprint A programação em Blueprint Ela é uma Programação diferenciada Visual Mais prática Alguns aspectos Mais limitada em outros Mas enfim Não dá para copiar Código do jogo Na Unity E jogar aqui E funcionar Tem que passar Por muita adaptação A gente aproveita A ideia É como traduzir Um texto Basicamente Você pega um texto Em português E vai passar Para inglês Você aproveita A essência do texto Mas você não tem como Copiar e colar Expressões exatas Mais ou menos A mesma coisa Passar do C Sharp Da Unity Da Unity Para o C++ Na Unreal C++ É um pouquinho mais chato Aliás Tem os cabeçalhos Os headers Que é separado Na definição Das funções Mas enfim O que dá para aproveitar São os modelos Então nada é perdido Nesse aspecto Os ônibus Os prédios comprados Tudo o que o jogo tem Basicamente Apesar de o mapa Ter que ser Talvez recriado Mas em termos de modelo Nada é perdido Então não é questão de Ah vamos pegar Dois anos de hoje E jogar fora Não Os modelos adquiridos São do jogo Então eles podem ser Usados no jogo Em todos os projetos Do grupo E também os sons Os sons brutos Os sons que a gente já tem Eles talvez não funcionarem Exatamente do mesmo jeito Mas os arquivos brutos Podem ser utilizados E as texturas O resto Programação E montagem Da cena Tem que ser feito Do zero de novo Pelo que eu estou vendo Na Unreal Eu já animei Boa parte das luzes As internas Não estão nessa compilação Mas eu já animei O sistema para elas também Não vai ser tão difícil Talvez Mas Apesar de não ser tão difícil Vai tomar um tempo Considerável O que me deixa Com o pé atrás Realmente é o desempenho Porque Dá a entender Que vai ficar mais pesado Pelo que eu vi aqui no PC O Proton na Unity Eu consigo a 60 90 FPS Dependendo do horário No Unreal Está 25 30 Às vezes 40 Sem essas árvores Rodou a 60 Então talvez Tenha essa questão também No Proton Feito na Unity A gente não está usando Essas árvores detalhadas Ainda Pode ser isso Mas Mesmo assim Eu senti um peso maior Tipo Eu tenho que fazer um teste Basicamente Então provavelmente Vai ser feito um protótipo Na Unreal Em algum momento Quem sabe do ano que vem Ele não é prioridade Tipo Eu não vou deixar De mexer no Proton Normal Para lançar Para lançar esse deck Assim Porque falta muita Muita coisa Mas É provável que vai ter um protótipo Feito na Unreal Para vocês darem um feedback De desempenho De como o jogo se comportou Outro problema Também é que E a gente já doma a Unity A gente já doma a Unity Para a Unity Então Ela tem os bugs Ela tem os erros dela Mas a gente Eu e o Victor Já sabemos Mais ou menos Como lidar com a coisa Então assim Se for mudar de casa Se for mudar para Unreal Ela vai ter bugs novos E mudanças No método de trabalho No método de profiler Para verificar o desempenho do jogo O que está causando Perda de desempenho Coisas que a gente já domina na Unity Se for mudar Terão que ser redominadas de novo Isso não tem curso que faça Não adianta ler um livro E Opa, agora eu manjo de Unreal Não, é só a prática Então tudo tem um seu tempo Considerando o lance do peso Eu acho que não vale a pena a migração Pelo menos não nesse momento Tem que ser uma coisa bem feita Bem calculada Mas talvez fica para um projeto futuro Na versão PC O gráfico dela fica muito louco Muito bonito Ela tem um anti-aliasing melhor Aparentemente melhor do que a Unity Mesmo sendo no modo de thread Fica muito nítido o ônibus Ele não fica com aquele serrilhado Eu gostei bastante da qualidade gráfica dela A iluminação parece mais natural também Parece que dá um upgrade assim no gráfico Sabe a qualidade da luz A qualidade das sombras Essas piscadas que dão aí Provavelmente deve ser do temporal anti-aliasing Que é justamente assim O anti-serrilhamento melhor Não sei se seria Mas pode ser que seja Estou tentando animar o volante Não consegui ainda animar ele para ele voltar Então ele está voltando bruscamente Repara não Aquela coisa Tudo tem que ser reaprendido Engenho nova, vida nova, casa nova É como trocar de relacionamento Trocar de emprego Você tem que se adaptar totalmente ao novo sistema É parecido Mas é tudo diferente ao mesmo tempo Bom, é isso então galera Eu já fiz alguns vídeos aqui Mas eu não quis mostrar antes Porque ainda não estava com as luzes animadas Eu preferi terminar de animar elas Para ficar mais bonitinho Então é isso A próxima atualização do jogo Não tem data prevista Não adianta ficar desesperado Espero que vocês compreendam Quem não quiser compreender Simplesmente vai jogando outros jogos Porque o Proton está em construção Isso foi divulgado desde sempre Daqui seis meses Daqui um ano O jogo vai estar bem melhor Do que ele está agora Se você está travado na versão 1.69 Que é antiga Realmente ela é antiga É de abril, acho Baixa a versão 1.81 Lá no blog Protonbus.blog Todo mundo já tem essa versão Ela não é de colaborador Não é paga É de graça A única restrição ali É a mensagem na tela no VIP 1 Só isso Todo jogo ali está de graça Então baixa ela e joga ela Tipo, é a versão mais recente Tipo, ela não foi atualizada Foi sim Ela foi atualizada para 1.81 Baixa ela que funciona Falta de informação não é assim É só a pessoa se achar ali Para ser um testador Na Google Play também é facinho É só você enrolar a página do jogo Lá até o final E clicar na opção De se tornar um testador beta Aí a versão 1.81 Vai ser instalada para você também Sem precisar baixar o APK Fora da Play Store Bom, é isso galera Acho que eu já falei tudo O que eu tinha para falar Sei que o pessoal fica ansioso Com o lance de atualização Mas não tem o que fazer O jogo está sendo desenvolvido Da melhor forma possível Eu tenho que lançar a atualização De forma responsável Até compreendo Quando o pessoal xinga Pô, jogo Cadê a atualização? O Marcos agora sumiu Cadê o jogo? Não posta coisa Se não é postado É porque não tem O que postar naquele momento Não está pronto realmente Não está legal Eu não quero fazer Igual a Unity faz Por exemplo Lança uma versão final E toda bugada Igual a 2018.2 Deu muita dor de cabeça Essa versão 2018.2 Está dando ainda Porque o bug ainda não foi corrigido Então a gente está sofrendo Eu e o Victor Natan Tipo, a edição do próprio Ela está prejudicada Por conta desse bug A gente está editando Na versão anterior No meu caso A 2018.1 Só que ela tem outros bugs Então complica Na hora que eu fecho O editor Ele dá três mensagens de erro A edição do colisor Delas Quando a gente está muito longe Do 000 Buga e vai lá para o 000 Então tipo assim Se eu estou lá no Terminal Chase Lá no Jardim das Rosas Aí eu clico num ponto de ônibus Para ajustar a área Em que o ônibus tem que passar Para identificar Que ele está no ponto E as pessoas poderem entrar Aí o editor da Unity Me leva lá Para a área do 000 Que é ali perto do Novo Horizonte O 101C Onde o jogo começou Está uma desgraça Essa versão Essa versão 2018 da Unity Cara é tanto problema Mas são problemas pontuais Eu acho que eles vão ser resolvidos Eu sou muito grato à Unity Por tudo que ela oferece Por tudo que ela proporciona Como eu falei Na parte do desempenho Aparentemente Ela é melhor do que a Unreal Nesse aspecto Então Eu não me sinto confortável Em trocar Mas Graficamente falando Dá vontade E SP-Line-a-lente Também Spline-a-lente Considerando a ferramenta De SP-Line Que permite fazer coisas Que na Unity eu sofri E não consegui Putz Dá muita vontade De trocar Mas é isso aí Então galera Eu vou nessa Valeu E até o próximo vídeo